Tu me pediste partes dos bens que eu tinha Pegou tudo e pelo mundo foi sem direção Nem mesmo um abraço em mim você deu Me pagou ferindo meu pobre coração Meu filho não me aborreço com mais nada E na calçada me assentei e vou te esperar Um dia quem sabe lá Deus você desista E pro seu velho pai então irá voltar Não vale a pena ficar no mundo Deixando o lugar vazio a lhe esperar Volta correndo Teu pai te espera Vai ter festa quando você voltar Não vale a pena ficar no mundo Deixando o lugar vazio a lhe esperar Volta correndo Teu pai te espera Vai ter festa quando você voltar Deus está Deus está falando com você agora Que deixando o lugar vazio Que deixou um lugar vazio E se afastou Volta correndo meu irmão Ainda há tempo O pai te espera O pai te espera com carinho E com amor Não se incomode com os comentários Que houverem Se teu irmão não entender O que Deus vai dizer Pois um anel Pois um anel e roupa limpa Te espera E uma festa lá no céu Os anjos vão fazer Não vale a pena ficar no mundo Não vale a pena ficar no mundo Deixando o lugar vazio a lhe esperar Volta correndo Teu pai te espera Vai ter festa quando você voltar Não vale a pena ficar no mundo Deixando o lugar vazio a lhe esperar Volta correndo Teu pai te espera Vai ter festa quando você voltar Vai ter festa quando você voltar Volta 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 E aí